E aí a gente vai tá mostrando os periquitinhos que nasceu, né? Olha ela chocando, ó. Olha, dois periquitinhos, um já tá mais grande, hein? Tá novinho esse daí, ó, bem pequeno. Ela tá chocando. Volta aí, nega. E aí os periquitos tá aí, né, galera? E a gente também comprou um ovo de emu, né, galera? E já nasceu, né? Galera, vamos ver se a gente encontrou ele lá dentro do chequeiro das galinhas. Ele já tá bem grandinho, né, galera? Aqui, galera, hoje, não tá saindo vídeo muito cedo ali, ó. Ele pendurado ali, ó. Tentar mexer com ele pra ver se ele sacode. Não é que eu queira acodeá-lo, mas é por causa que vocês estão querendo que eu façam isso, né? Ninguém me pediu pra mostrar o emu, aliás, eu acho que vocês nem sabem que eu tenho emu agora. Olha aí, acodeou. Não saiu do puleiro. Não dá pra ver o pato. Ah, tá, ó. Ele sacodeou assustado. Aí, né, a gente ajeitou o chiqueiro que um dia desse ia cair da parede. Porque eu vou fechar a portinha, né? Porque já entrou todo mundo pra dentro mesmo. E o patinho tá nascendo também, né, galera? Cadê, Júlio? Aqui, ó. Esse abrindo já o ovo, né? O bichinho. E agora, vamos lá, os carneiros de junho, né? Não sei se vai dar muito pra ver, que é de noite, galera. Porque a gente tava olhando a carga de palma, né? Aí não sei se vai dar muito pra ver, mas... Essa gola tá clarinha, né, galera? Quase que eu liguei o frete, né, galera? Pra vocês. Aí não... Tá tanto escuro não, né, galera? Olha, olha o sabão. O saborete. Ele falou pra vocês se inscreverem no canal, galera. E deixar o like e ativar o sininho das notificações. Tá bom? A por respeito do sapo aí, viu? Chegou agora de uma carga de palma e ainda tava na carga da água, viu, galera? Pegou uma carga de palma hoje. E da água é de noite já, né, galera? Olha a cor do céu, né, galera? Muito de noite, galera. Olha isso. Deixa eu dar um zoom aqui. É aqui. Eu não sei se vai dar pra mostrar muito, não. Mas a luz tá rindo, galera. Mas tá dando pra mostrar um pouco. Né, das coisas aqui. Quando chega mais perto, né, galera? Uns patos aí. E os carneiros. Aí, ó. Fica com o olho. Seu coelho é porque ele tá meio cismado, né? E as vadas. Vem aí. Né, fica dessas porcas. O casaco, né, fica mais cismado, né? E ali tá o secado do peico, né, galera? Que eu não vou lá mostrar os peicos. Confesso que eu tô com um pouco de medo. Porque já é de noite. Muito de noite, galera. Então vamos voltear aos quero-quer ali, ó. Fazendo a festa hoje, galera. E comece. Se você mora no sertão ou nem outra cidade aqui que nem o Nordeste. É um saporeto aí de novo. Por quê, galera? Os gatos no Nordeste, ele abusa muito, né, galera? A gente tá aqui. A gente não pode nem dormir. E eles ficam mirando em cima da terra e tal, né? Vamos por aqui, ó. Tá pertinho já, né? De acabar o vídeo. Mas vamos logo aqui pra casa. Os bois estão aí, né? Pra encerrar o vídeo lá em casa, né, galera? Casa que não faz nem tanta diferença. E a cor desse céu, galera. Tô passando pelo meio do nada, né? Só pra gravar pra vocês um vídeo. Hoje não vai ser de muita qualidade. Mas dá pra vocês verem um pouco, né, galera? Dá pra ver, né, galera? Nasceu o patinho. Tem um outro. O emo já nasceu e ele tá lá. E também tem um... O emozinho lá, né? Quer dizer, Totó tá aí, ó, dormindo. E também nasceu os dois periquitinhos. Então é dia de comemorar. E antes de acabar o vídeo, a gente tem que dar uma chuva de like, né? Né, galera? Ai, ai. Vamos por aqui, né, galera? Vamos, patinho. O patinho já entrou pra dentro, né? Vamos aqui. Eu já dei a chuva de like, né? Então vamos encerrar o vídeo aqui na caixa d'água, né? Não, patinho. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.